Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo rapidinho para poder pedir uma coisa para vocês. Para quem não sabe, no dia 28 de fevereiro, o canal está completando um ano e eu gostaria de pedir para vocês deixarem aqui embaixo nos comentários a sua perguntinha, a sua dúvida ou a sua curiosidade ao meu respeito. Eu sempre quis gravar esse vídeo, gente, mas até então eu não tinha gravado, então eu queria aproveitar essa oportunidade fazer um vídeo especial com as dúvidas e as curiosidades de vocês, de repente alguma pergunta que vocês querem me fazer. E é isso, gente, mas eu já vou aproveitar que eu estou aqui nesse vídeo e já vou pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever no canal, que nós estamos quase chegando aos mil inscritos e me seguir também nas redes sociais. Eu estou no Facebook e no Instagram, vou deixar aqui também embaixo na descrição desse vídeo o link para você ir lá para as minhas redes sociais. Mas atualmente eu estou mais, podemos dizer, mais ativa no Instagram, então me siga por lá. E por hoje é só. Um beijo, até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar a sua perguntinha aqui embaixo para mim. Beijo, tchau!